Em tempos de crise, muita gente está optando por deixar os empregos. Isso mesmo, deixar o emprego para abrir o próprio negócio. Apostar naquela ideia simples, mas que parece genial. O passo seguinte é abrir a empresa, uma startup. Apesar de oferecerem mais risco, o país já tem 4 mil negócios desse tipo. E quem está nesse mercado garante que apostar nos próprios sonhos pode trazer um futuro promissor. É num escritório compartilhado que a ideia vai tomando forma. Um aplicativo para conectar pacientes a médicos, fisioterapeutas e psicólogos que atendem em casa. Aqui o paciente seleciona quais são os sintomas que ele tem. Por exemplo, ele pode dizer que ele está com febre, com tosse. Continua. E aí aparece para ele os médicos que estão à disposição na região para que ele possa solicitar a consulta. Lucas e outros dois sócios tiveram a ideia no início do ano. Juntaram as economias e investiram 40 mil reais em uma startup. Ou seja, um grupo de pessoas que tem um projeto e quer implantá-lo em larga escala. Sabem que por definição a atividade traz riscos, mas estão pensando na recompensa. A gente tem certeza absoluta do potencial desse tipo de aplicativo, porque há uma demanda muito grande de pessoas buscando cada vez mais cuidar da sua saúde, ter uma qualidade de vida melhor e mais gente cada dia mais buscando ter esse atendimento em casa. O Rio Grande do Sul tem cerca de 200 startups e é um dos estados que mais investem nesse modelo de negócios. 26 delas estão situadas no Parque Tecnológico da PUC. Aqui elas têm até 3 anos para se desenvolver antes de enfrentar o mercado. Elas recebem assessorias, mentorias nas áreas de comunicação, design, gestão, justamente para que elas tenham segurança e possam atingir um nível de competitividade para efetivamente enfrentar o mercado. Uma das ideias incubadas propõe substituir o elétrico pelo eletrônico. A tomada desenvolvida aqui pode ser controlada à distância. Isso. Ele tem a administração na lâmpada. E ele tem a opção de a lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Hoje, 12 pessoas trabalham na empresa. O investimento inicial de 1,5 milhão de reais foi bancado por um fundo de financiamento de São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Startups, grande parte dos projetos é sustentada pelos chamados investidores Anjo, empresários e gestores que apostam nas ideias inovadoras. Este ano, a previsão é de que eles investam mais de 1,5 bilhão de reais. Sérgio compensa a confiança com o trabalho. Um trabalho árduo, a gente sabe que são etapas, é matar um leão por dia, como diz o Dito Popular, né? E a gente vem trabalhando porque a gente gosta mesmo o que a gente faz, né? Com o aplicativo e a tomada eletrônica, dá para controlar a intensidade da luz e até ligar a cafeteira. E dá para garantir, o café saiu quentinho.